Eu tô sozinha. Mais do que nunca. Enquanto eu for a Ladybug, não posso ter namorado nem amigos na minha vida. Isso significa que você vai me esquecer? Tá tudo bem com vocês? Eu não posso contar o meu segredo pra eles. Não posso ser sincera com as minhas melhores amigas, nem meus pais, sobre nada. Eu tô condenada a mentir pra todo mundo, pra sempre. Minha vida como Marinette é complicada demais. Eu devia ser Ladybug o tempo todo. Tiki, transforma-se! Sinto uma mistura de emoções misteriosas. Vários corações frágeis partidos ao mesmo tempo. Tá esperando o que, Shadow Moth? Eu tô aqui! Você já cometeu erros antes, Ladybug, e vai cometer novamente. Eu sou Shadow Moth. E o mais importante, com uma raiva pronta pra explodir. Sua vida não apontou os segredos. O que é que não há? Não! O que é que não há? Não! Seu amigo não apontou os segredos. Eu sou a Ladybug.